Empresários, gestores da administração pública estadual, representantes das parcerias público-privadas assinaram junto ao governador o mais novo contrato de concessão no Piauí desta vez voltado para obras e melhorias do estádio Verdão O objetivo, segundo a superintendente de parcerias e concessões é melhorar a operação do ginásio para transformá-lo em uma arena multiuso A previsão é de que a gestão, a operação, a administração desse equipamento seja feita por essa concessionária que venceu o processo licitatório Junto com isso ela tem algumas obrigações que são intervenções na parte física agora para modernizar o equipamento Essa modernização vai implicar num investimento de quase 3 milhões e 200 mil reais Esse investimento é voltado para dotar o equipamento, o Verdão de uma infraestrutura capaz de competir com os outros ginásios do país principalmente para a realização de eventos internacionais Então essa é uma etapa fundamental dentro desse projeto e mais do que isso é fazer com que o Verdão funcione diuturnamente e diariamente A proposta da empresa vencedora foi de 3,2 milhões de reais em investimento para o estádio Verdão O interesse da gente junto ao Verdão é se agregar e se unir junto às federações do estado do Piauí para fazer eventos, shows, culto evangélico, culto católico, tudo que tem interesse do lado esportivo Além da assinatura do contrato de concessão, também foi apresentado ao mercado o projeto de PPP para o Porto de Luiz Correia Na oportunidade, técnicos apresentaram resultados de estudos ambientais e demanda para o Porto A gente fez esse estudo e entende que para fazer o licenciamento para as obras complementares já é um processo muito mais simples do que se fosse um projeto Greenfield, um porto inexistente O porto foi modelado em um viés de multipropósito ou seja, várias cargas foram identificadas como potencialmente poderão ser utilizadas, ser escoadas e recebidas pelo porto E existem condições também de cadeias verticalizadas fazerem uso do porto Então em termos de movimentação, isso varia muito conforme o tipo de carga Mas pensando numa carga geral, que é uma carga mais diversificada, que não é um produto granilizado e nada disso, a gente está falando de uma capacidade de 2 milhões de toneladas por ano Porto de Luiz Correia, essa etapa agora faz parte de um projeto, de um processo na verdade de uma dinâmica de road shows, onde a gente apresenta o resultado do estudo técnico, econômico e financeiro para o mercado, principalmente para sentir e atrair o setor privado, as empresas interessadas em se instalar nesse complexo portuário e a partir daí também promover e melhorar o processo de competitividade da nossa licitação que deve acontecer em torno de julho e agosto Autoridades prestigiaram a solenidade de assinatura de contratos e apresentação do projeto para o porto Dentre eles, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Temi Stocles Filho a vice-governadora Regina Souza e o deputado estadual Franzé Silva É importante, como já foi com a SEASA e viram outras Então o porto é um lançamento, vamos lançar o porto para ver se a iniciativa privada se interessa Ela vai avaliar, vai ver, porque quem sabe disso é a iniciativa privada Eles estão acostumados a trabalhar com isso, com esse negócio de porto Então vai apresentar aqui, vai apresentar em São Paulo, depois em outros lugares E até aparecer um parceiro Mas o Verdão já é consumado, vai assinar Eu acho que a experiência é boa E que certamente vai continuar O Centro de Convenção já vai ser colocado à disposição e outras coisas O Jó Botânico, para poder o Estado cuidar daquilo que é essencial, que é saúde, educação e segurança Está aí a nova SEASA, está aí a subconcessão da GESPISA, a gestão das rodoviárias Nós temos o Piauí conectado e agora mais o equipamento Quem ganha com isso? Ganha a população No momento em que o Estado deixa de botar recursos para custear o equipamento público E passa a ter receita, e passa a ter principalmente qualidade de serviços para a população É um todo que a gente coloca como ganho E esse ganho o governador Elton Dias tem colocado no dia a dia da gestão desde 2015 para cá Não é à toa que o Piauí já é premiado na ONU com o modelo das parcerias público-privadas da nova SEASA E coloca esse modelo como um modelo em que o equipamento continua público sob a gestão de um privado Nós temos certeza que esse novo contrato será mais um contrato exitoso e que vai trazer benefícios para o povo do Piauí O governador Elton Dias falou sobre os ganhos para o Estado com os novos contratos de parceria público-privada O poder público, estou falando aqui, o povo, faz um investimento Ali coloca um volume que foi importante agora de recurso no caso do Verdão E aí passam-se alguns anos e ele está todo depredado novamente Então, pela sistemática atual, nós tomamos a liberdade de trabalhar numa direção que alguns estados já fizeram nessa área do esporte com bons resultados E eu acho que ganha o setor privado porque vai ter um órgão com manutenção permanente Ou seja, reduz o dispêndio, reduz a despesa do Estado, tem uma melhor gestão